O início oficial do ano letivo na rede estadual está marcado para segunda-feira. Apesar das muitas escolas em obras, especialmente na capital, e da paralisação convocada pelo CEPERS para este primeiro dia de aula, a Secretaria de Educação mantém o calendário inalterado. Apenas duas escolas atingidas pelo temporal de janeiro aqui em Porto Alegre ainda não têm condições de receber estudantes. Das mais de 70 escolas danificadas pelo temporal do dia 29 de janeiro, apenas duas não devem iniciar as aulas na próxima segunda-feira, segundo a Secretaria de Educação. Precisamos ainda de mais duas semanas para que a comunidade escolar possa ser recebida com toda a segurança. Na entrada da escola Carlos Barbosa Gonçalves, no bairro Navegantes, o aviso é de que o início das aulas será em 7 de março. Mas os trabalhos de recuperação dos estragos com o temporal já começaram. Novas telhas estão sendo colocadas. A rede elétrica também vai precisar de reparos. Já no Colégio Protásio Alves, o ano letivo começa só no dia 14. Novidade que não surpreendeu o Matheus. A escola já estava em obras para corrigir problemas antigos. Se fosse normal seria melhor, óbvio, né? Mas o ano passado também teve isso, daí só para ser preciso vai ter que ser feito isso. Mas o temporal estragou o que já tinha sido reformado, como as telhas na frente do prédio, e provocou danos ainda maiores. É o caso da lateral da escola, onde o telhado foi destruído. Com a chuva, a situação preocupa ainda mais, pois as obras precisam ser paralisadas. Mas o pior é que sem o teto, as salas de aula ficam alagadas e a rede elétrica comprometida. Não tem condições pelo fato de que se começa uma chuva, tem que sair disparando, né? Segundo a vice-diretora, a recuperação das aulas já está sendo planejada. São dez dias apenas, né? Se a gente contar duas semanas ali, a gente vai readequar o calendário para o dia 14 e assim sucessivamente, alguns sábados, mas nada dentro, assim, tudo dentro do... na normalidade. Mais de dois mil alunos serão afetados com a prorrogação do início das aulas nas duas escolas. Música Música Música